MANTEIRA ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANHEIRA O NOSSO MOMENTO É AGORA! MANTEIRA PRA FAZER NA QUARTA-FEIRA AMANHÃO PESTEJAR A EDIDIOU A EDINÁ É MANHEIRA DE AROÊ É MANTEIRA DE AROÊ É GENTE PRETA DESCENDO A LADEIRA PRA FAZER NA QUARTA-FEIRA AMANHÃO PESTEJAR MANHEIRA Você sempre me ensinou Que nos tempos de vovô Era a ilusão, a liberdade Cabunga pelo mar, o mar é virou Meu olhar que malejou Lá na casa da saudade Falando, ainda que a paz existisse Me ligaram as indícias Recebido o corpo humano Falando, a memória reside Onde a história resiste Apesar do povo branco Falando, eu preceito pra viver Filho de magueira Preparado no DT Ontem quebrado me banhei de axé Sou o fruto humano Que não cai longe do pé Falando, eu perdi um preceito pra viver Filho de magueira Preparado no DT Ontem quebrado me banhei de axé Sou o fruto humano Que não cai longe do pé E assim gerenar Na força da vida Renovar a vida Semeando sonhos Dançando jogo capoeira Zumbu de morada Pro brasileiro Nas frestas floreci Nas frestas floreci Em frestas traduzi Só os saberes e sabores Batu de quebrou Além do brilho Meu preto conceito Abrindo o caminho Eu tenho mãe Que é mulher que é valentia Quem é cria lá do morro Faz nascer a poesia Eu tenho mãe Que é mulher que foi vencer Quem é cria lá do morro Faz o novo amor A rede de oi A rede da Evangueira de Aruê Evangama de Aruá É gente preta Descendo a ladeira Pra fazer na quarta-feira Amanhã feche já A rede de oi A rede da Evangueira de Aruê Evangama de Aruá É gente preta Descendo a ladeira Pra fazer na quarta-feira Amanhã feche já A banqueira Você sempre me ensinou E nos tempos voltou E a presidente É isso A grande-feira Esse é nosso estado Meu meu olhar que valejou Lá na casa da saudade Mas tudo ainda que a paz existisse Se negaram as gentices Perseguiram o povo bom Evaluco Evaluco A memória reside Hoje a história resiste Apesar do povo branco Evaluco 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 Só tem um fruto pato que não cai longe do pé E assim germinar, na força da vida Renovar a vida, semeando sonhos Dançando o jogo capoeira Zumbus, morada, afro-brasileira Se mais prestas floresce em festa Traduzir sonhos, saberes e sabores Minha fé na barco que decorra além do rio Meu preto conceito abrindo caminho Deu um dengo, mãe Deu mulher que é valentia Quem é cria lá do morro faz nascer a poesia Deu um dengo, mãe Deu mulher que foi vencer Quem é cria lá do morro faz o morro A rede de ouro Foi a rede da É madeira de arruês É madeira de arruar É gente preta descendo a ladeira Pra fazer a passageira A marinha festejar A rede de ouro E a rede da É madeira de arruês É matama de arruar É gente preta descendo a ladeira Pra fazer a quarta-feira A marinha festejar É gente preta descendo a ladeira Pra fazer a quarta-feira A marinha festejar A mangueira É isso que beleza Podemos, tá? Estação primeira de mangueira O nosso momento é agora Firmou?